Música E aí amor Aonde? Vai nada Estou acostumada já Eu fui fumando ele, pescar, esse negócio e tudo, estou acostumada já Eu peguei um desse novinho aí Pouca coisa só Filmar nós dois, né amor É, vai pedir o São Alá É, vai pedir o São Alá Vai sair agora, vai eu e meu marido É, vai pedir o São Alá Que é o amigo de Raul É de NARC, né? De NARC, o Figa vai pilotando e o baixinho ali pescando Vou dar espaço, né amor E aí, está achando boa? Está bom demais, hein? Melhor do que só se for outro mês Então, claro, a filha é demais É sério Olha que marido mais penhanhão Que uma vez!